Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu tô vindo hoje com mais um vídeo que é dos preparativos da festa do pijama, que é o aniversário da minha princesa Júlia. E esse é o vídeo das últimas comprinhas, pra você que tá vendo pela primeira vez, vai ser uma festa do pijama com o tema Corujinha e Jardim Encantado. Graças a Deus eu não vou comprar mais nada, então são as últimas comprinhas e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou correr pro vídeo não ficar longo, tem bastante coisa pra mostrar. Então não reparem aí essa minha cara aí de sono, porque são 7 horas da manhã, também não tô falando muito alto que meu marido e Júlia tá dormindo. Então eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei, vamos lá. Eu comprei aqui esse copo, ó, né? Esse aqui vem só R$50, mas como são poucas meninas, eu quis comprar esse rosinha, que é até mais caro, né? Ele custou R$3,00, se for ele só vir R$50,00, porque ele é rosa. Mas eu comprei rosinha mesmo, que eu acho mais bonitinho, como é pouca quantidade, custou R$3,00 esse copo. Comprei também pratinho, só dois, você sabe que são poucas meninas, então cada um vem 10, eu paguei R$0,95 em cada pratinho desse, e dois é mais do que o suficiente. Gente, eu tô baixando aqui, que eu tô colocando um saco aqui, pessoal. Tá, aqui eu comprei esse gafinho, custou R$1,95, não tinha rosa, então eu comprei transparente mesmo, pra poder comer o bolo, R$1,95 com R$0,50. Eu comprei esses copinhos, eu não ia fazer copinho de doce, mas eu comprei porque eu acho que dá um charminha mais assim na mesa. Então eu comprei dois, custou R$1,50, cada embalagem dessa vem 10 copinhos, ó. E eu quis transparente mesmo, tinha rosa, mas eu acho bem interessante, transparente, pra aparecer o doce que vai colocar aqui. Desculpa, tá pessoal, tá me abaixando toda hora, mas eu coloquei o saco aqui já pra colocar as coisinhas. Essa forma de cupcake que eu comprei, ó, custou R$3,50, vem 45 forminha aqui, rosinha. Aí eu comprei essa aqui, isso aqui é uma saia pra cupcake, lembra daquele tecido floral? Tem bastante coisa desse tecido, do mesmo desenho do tecido, ó, por isso que eu queria. Então eu comprei porque isso aqui eu vou colocar assim, ó, em volta da forrinha do cupcake. Custou R$2,50, só vem 12 só. Depois eu vou ver, não sei se eu compro mais, mas eu acho que não. Eu coloco esse aqui só pra poder deixar o escrever ficar na mesa. Eu não quero comprar mais nada, chega de comprar. Aí eu comprei esse forrinho aqui de colocar no docinho, ó. Custou R$1,99. É o rosinha bem clarinha, porque aqui tá tudo junto. Forminha de docinho, custou R$0,89. Eu comprei esse rosinha clarinha, esse verde aqui foi o mais claro que eu consegui. Custou R$0,80 cada um. Cada um vem sem. Tô correndo um pouquinho, tá pessoal? Tem bastante coisa, eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu comprei essa forminha aqui, ó. É uma forminha quadradinha, ela fica bem monta. Ela fica muito bonitinha, acho que vocês conhecem. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Eu pego o docinho e coloco aqui. Tá aqui, mais uma vez, o floral. Eu não tinha achado de corujinha, mas aí essa semana eu consegui, ó. Comprar o de corujinha. Olha que fofo, ó. Cada lado são diferentes corujinhas. Então eu fiquei muito contente que eu consegui. Custou R$2,40. Não sei se dá pra focar aqui, R$2,40 cada forminha dessa. Cada uma vem R$50 forminhas. Eu comprei esse lacinho aqui, que é um laço mágico, acho que chama. Que a gente puxa e forma o lacinho. Eu vou embalar algumas coisas e vou precisar. Então eu comprei dois, custou R$1,50 cada um deles. Eu comprei também fitilho. Esse fitilho custou R$1,30. Eu queria um rosa mais clarinho, mas não tinha. Eu comprei também estalinho, ó. Caixa de estalinho. Comprei seis. Custou R$0,50 cada estalinho desse. As crianças adoram, né? Aí eu comprei também esse isopor aqui, que é um porta hambúrguer, x-tudo. Eu vou fazer uma mesa de lanchinho pras meninas. Eu não vou ficar servindo elas. Então eu vou montar uma mesinha, vou colocar uma suqueira que eu já tinha aqui em casa. E eu vou colocar o salgadinho frito aqui nesse isopor. Vou adesivar, colocar um adesivo aqui. E o salgadinho fica aqui a hora que elas quiserem. Elas vão lá, como, pra poder conservar ele quentinho. Mas no dia eu vou filmar, vocês vão ver essa mesinha que eu vou fazer de lanchinho. Porque eu vou fazer tudo, pessoal. Eu vou fazer salgadinho frito, assado. Eu não vou gastar com comes e bebes. Eu vou fazer. São poucas quantidades. A única coisa que eu vou encomendar é um bolinho pequeno. Assim mesmo eu vou fazer um bolo maior. Aqui custou R$1,50. Vem 10 isopor desse aqui. Eu comprei mais uma forminha, que eu já havia comprado uma. Eu comprei mais uma forminha dessa aqui. Forminha não, desculpa. Marmitinha custou R$1,70. Comprei embalagem pra pirulito. Aqui vem 100. Custou R$1,80. Aqui custou também R$1,80. Esse saco de pão de cachorro quente do grande. Vem 100 unidades. Palito de picolé, pra me colocar no pirulito. Custou R$1,50 com R$1,50. Eu comprei esses adesivos aqui. Que foi uma das primeiras coisas que eu comprei, ó. Mas aí eu mandei fazer o adesivo personalizado. Vem 30 adesivos aqui. Eu paguei R$3. Eu comprei essas mangas de confeitar, ó. Paguei R$0,75. Comprei R$5. Aqui eu comprei corante azul. Esse aqui pra fazer o lilás, que é violeta. E o rosa. Pra me tingir chantilly. Aí eu comprei o bolão que as meninas adoram. Menina não, as crianças adoram. Isso aqui lembra muito a minha infância. Então eu comprei um bolão desse. Vou colocar uns brinquedinhos pra estourar pras meninas. Custou R$3,55. Não tinha rosa, só tinha branco e vermelho. E eu optei pelo vermelho. Eu comprei esse lacinho aqui, pessoal. Olha, é bem grande. Pra me dar uma enfeitada aí, alguma coisa aí. Vem 12 laços aqui. Eu paguei R$3,60 nessa embalagem. Eu comprei essa velinha aqui, que é aquelas que saem faixinha. Paguei R$1,99. E eu comprei a vela da minha princesa. Ó. R$10. Paguei R$2,80 em cada velinha dessa. Eu comprei, pessoal. Eu falei que aquela caixinha, bolsinha, eu ia colocar as guloseimas. Mas muito pequenininha. Então eu comprei esse cachipô aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Não tinha de corujinha. Mas isso aqui é de jardim encantado. Esse, ó. Tá o floral aqui de novo. A estampa. Esse é de jardim encantado. E como o tema também é jardim encantado. Acho que tá super válido. E eu vou colocar os doces aqui. Vou colocar num saquinho. E vou amarrar com aquele laço que eu mostrei a vocês. Eu acho que vai ficar bem legal. Foi um pouquinho mais caro isso aqui. Porque ele é personalizado assim, do tema, ó. Paguei R$6,90 com 10 unidades. Eu comprei, pessoal. Essas forminhas aqui pequenas de corujinha. Olha que fofa. Eu vou fazer uma atividade com as meninas. Então eu comprei. Aqui vem seis. Então eu comprei. Vai ficar um pra cá de elas usarem na hora. Foi R$4,99. Essa forminha com essa corujinha é muito fofa. Eu comprei. Vem seis. Eu comprei também, pessoal, esse pregador. Isso aqui é um pregador. Que eu vou colocar. Não sei se vocês se lembram. Num saquinho branco que eu mostrei no vídeo de compras. Olha que fofa essa corujinha, ó. É um pregador. Aqui, ó. E eu vou colocar no saquinho. Eu paguei R$5,00 nessa embalagenzinha com seis pregadores de coruja. O número exato que eu queria. Seis, né? Precisou de eu comprar mais. Eu comprei essa caixinha aqui, ó. Isso aqui é uma caixinha. Não tinha rosa. Porque eu vou fazer uma atividade com as meninas. Eu vou usar essa caixinha. Eu vou montar depois. Ela fica mais ou menos assim. Um pouco chatinha de montar. Então, eu paguei R$1,20 em cada caixinha dessa. Eu comprei cinco. Cinco ou seis? Seis. Eu comprei a bolsa. Para me colocar os personalizados para as meninas levarem. Eu comprei dessa aqui, ó. Não tinha rosa. Então, eu comprei essa aqui. Eu vou colocar um adesivo aqui. Vou ver. Não sei se eu dou alguma enfeitada. Eu vou ver. Isso aqui é de craft. E eu acho muito bonita essas bolsas. E eu paguei R$9,90 com 10 unidades. E o restante que sobrou aqui, é claro que eu guardo para outras festas, né? Então, o que falta eu mostrar para vocês? Eu comprei esse tecido aqui que não tem nada a ver com essas coisas de festa que eu comprei aqui de loja de festa. Mas eu preciso mostrar que esse é o último vídeo de comprinhas. Eu comprei esse tecido aqui muito fofo de coruja, que eu vou usar na decoração do quarto. Esse tecido aqui custou R$10,00 o metro. Eu comprei R$2,00. E por último, que eu acho que eu não estou esquecendo de nada, eu vou mostrar para vocês o painel. Eu não queria gastar, pessoal, com painel, porque é uma festinha simples. Apesar de eu estar fazendo bastante coisinha, eu estou caprichando, porque são poucas meninas. E eu quero que fique bem legal, bem caprichadinho. Mas eu não queria gastar com painel, porque é uma coisa também que você vai usar uma vez só. Não se repete o tema, né? Então, foi difícil, porque eu só tinha aqueles painel de montar. Ficava muito caro, quase R$50,00. Mas aí a moça me falou que eles estão usando esse painel aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é de EVA. E eu achei perfeito, fiquei muito satisfeita, que é essa coruja linda aqui, ó. Olha, essa coruja linda de EVA, ó. É bem grande. E eu achei perfeito, eu paguei R$17,00 nessa coruja. E ela falou que estão comprando para usar como painel. Então, eu vou colocar essa coruja aqui. Eu vou colocar essa coruja aqui no meio, na parede. E vou enfeitar com umas flores que eu estou fazendo, eu vou mostrar para vocês depois. E esse vai ser o painel, a coruja com as flores, para lembrar também o jardim encantado. Pessoal, eu já mostrei tudo. O vídeo aí já está em 10 minutos, eu não quero que passe disso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou correr com os vídeos agora, porque hoje é dia 11 de abril. A festinha é no dia 21, tem bastante coisa ainda para eu fazer. Então, eu vou correr com os vídeos. Se vocês me verem em outros vídeos com essa brusa aqui, com essa mesma roupa, é porque eu acabo de gravar um e já vou gravando o outro para poder aproveitar. Não vou ficar trocando de roupa. Então, eu vou vir depois com o vídeo das guruseimas, tá bom? Fiquem ligados aí que estamos chegando na reta final. E eu estou muito animada aí, porque está chegando não só a Júlia, mas eu também estou super ansiosa com o dia da festa. Tem bastante coisa para eu mostrar ainda despersonalizado, mas assim que tiver tudo na minha mão, algumas coisas que eu encomendei, eu vou mostrar tudinho para vocês. Meus amigos e minhas amigas queridas do meu canal, desculpa, muito obrigada pelo carinho de sempre. Dá um like aí para me ajudar nesse vídeo, comentem, compartilhem. E se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no meu canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos meus vídeos e dá um like aí também. Eu quero pedir, por favor, vocês que assistem meus vídeos, muito obrigada. Mas deixa um like, às vezes a gente vê muitas visualizações, mas às vezes tem pouco like. Então, por favor, dá um like aí para me ajudar, que é muito importante para o canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês com grandes bênçãos. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!